Olha o novo jogo que foi lançado hoje Olha o novo jogo Eu já gostava do de caminhão Esse também tá top Vou dar uma jogadinha com ele agora Já abri minha empresa Tudo legal Esperar que os bilhetes serem vendidos 17 bilhetes Eu não sei Eu não sei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?